Vou colocar aqui a palavra do Tite, né, que o jornalista trouxe lá no programa do canal do Nicola, depois a gente volta a debater. Olha, o Nicola levantou a bola aí que no campeonato, não temos um jogo, eu concordo com ele, mas o Tite pediu pro Flamengo uma bonificação caso ele seja campeão brasileiro desse ano e o Flamengo concordou. Porra, pode prometer o que quiser, irmão, pode prometer o que quiser, dá a gávea pra ele, fala, tá, mas falou o seu nome. É presunto. Claro que não. Valores? O que roda aqui é que é um milhão. Então, o Tite está chegando no futebol carioca falando a mesma coisa que aconteceu no futebol do Sampaoli, né? O Sampaoli chegou aqui no Flamengo e falou que ia ganhar tudo, né? Que não ia ter pra nenhum, pra ninguém o futebol carioca só ia dar Flamengo. E isso é uma soberba que a gente fica impressionado. Hoje, é difícil a gente exaltar o futebol carioca, né? A gente sempre tem a situação da rivalidade aflorada. Mas você vê, Botafogo aí na frente do Campeonato Brasileiro, Fluminense na final da Libertadores, o Vasco sendo um clube que mais investiu esse ano, investiu muitas peças erradas, mas é a primeira temporada da SAF e o Flamengo tem um poder aquisitivo que a gente sabe que tem. Agora, quando chega um treinador que já treinou duas vezes o Brasil em Copa do Mundo e dá uma declaração que, ah, vou ganhar o Campeonato Brasileiro, tipo assim, vai ganhar todos os jogos do futebol brasileiro e vai enfrentar o Fluminense também dentro desse campeonato. Parece uma soberba gigante, né? Que a gente fica falando, cara, esse cara foge da realidade, né? E o Sampaoli também falou a mesma coisa. Falou, ah, vou fazer um Flamengo invencível. Aqui no futebol carioca, então, vou deitar e rolar. E a gente sabe que existe um preço, né? Cobra, né? O futebol. E a gente vai registrar isso mais pra frente.